...de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos... ...de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos... Olá, uma boa noite para você que nos assiste pela TV Assembleia. Agora são 6 horas e 16 minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte. A gente interrompeu a programação da TV Assembleia porque acaba de ter início aqui no plenário a reunião extraordinária desta segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Me acompanha nesta transmissão o meu colega Heitor Peixoto, jornalista da TV Assembleia. A reunião foi aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patruzzi. Neste momento, o deputado João Magalhães lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Levanta-se a reunião. Com a palavra, para discutir a ata, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros e amigos que nos acompanham pela TV Legislativa, essas que nós criamos há 24 anos atrás, antigamente não tinha internet, e nós tínhamos que acompanhar as sessões pela TV Assembleia. Hoje a internet está aí, o WhatsApp, rede social. E quando eu vejo uma ata que coloca a paralisação da última reunião, três horas, depois do encerramento, eu vejo que nós estamos com uma parada, uma falta de diálogo, uma falta de acertos. Eu estou vendo aí um projeto, uma emenda constitucional passando o orçamento, senhor presidente, de 1 para 2%, o deputado pode indicar. Eu sempre fui contra as emendas parlamentares, eu quero deixar bem claro isso, e falei desse plenário várias vezes, desses 27 anos que eu tenho aqui. Eu sempre falei de um amigo, deputado de Detroit, quando nos Estados Unidos ele colocava para mim, morou muito tempo no Rio Grande do Sul, trabalhou no Rio Grande do Sul e ali chegava, falava, deputado Alencar, eu não consigo acompanhar no Brasil. O Brasil, os deputados têm que acertar hospital, asfalto, isso, aquilo, outro. Aqui não, aqui a gente fiscaliza o orçamento. Mas a gente faz o orçamento de faz de conta no Brasil. Olha que vários anos eu coloquei, por exemplo, uma emenda para colocar o asfalto de ouro branco a Itabirito, Itabirito, a Rio Acima. Os anos se passaram, foi, voltou, foi, voltou, ficou no orçamento e nunca foi feito. A gente sabe perfeitamente que o governo faz o que quer. E quando a gente tenta passar de 1 para 2%, nós vamos ter 100% de aumento nessas emendas que são colocadas. E eu quero só lembrar a todos os ouvintes, telespectadores e deputados que vão analisar agora o que a Assembleia está querendo nesse momento. Está querendo uma independência maior, está querendo um acerto, porque nós sabemos aonde tem a necessidade. E aqui eu quero colocar, e eu lembrava hoje do deputado Douglas Mello, como está parado o hospital lá de Sete Lagoas. Com mais 1% na saúde, nós vamos lembrar, são 15 milhões na saúde. O deputado Douglas Mello pode colocar no hospital para acabar o hospital de Sete Lagoas, que está na promessa tem muito tempo. Nós temos que, por exemplo, eu estou fazendo uma emenda no próximo, liberarei um recurso para o hospital de Ofenas, onde tem que trocar as máquinas de hemodiálise, vou trocar só três ou quatro máquinas, porque eu só tenho... Se tivesse maior número na saúde, com certeza, Ofenas, o hospital teria maior número de máquinas da hemodiálise. Na cidade de Quatagás, tudo parado, tudo ruim, as máquinas péssimas, é para ali que vai. Agora, quando você vai passar, pede ao governo, vamos trocar, ajuda a trocar, não vai. E eu quero lembrar, quando a gente fala que 50% das emendas vão para a saúde, é na saúde que nós vamos resolver o problema de vários hospitais, de vários municípios. Nós sabemos, por exemplo, e lá no seu, nós temos que fazer uma nova sala para um equipamento novo que chegou, de tomografia, e não tem ainda. Nós temos que construir, e a prefeitura não consegue construir, ajudar o hospital. Gente, nós estamos aqui mostrando a valorização do poder, um poder legislativo que foi valorizado nessa legislatura, sim, pelo presidente, que aqui está, Agostinho Patrus. E quero lembrar que hoje, na saída do Agostinho, indo para o Tribunal de Contas, beneficiado ele não vai ser em nada nessa casa. Não é ele que vai fazer indicação nos próximos anos, na saúde, na educação. Nós reformamos todas as escolas da cidade do Cerro. Nós reformamos todas as escolas da cidade de Itabirito. E isso tem que continuar, senhor presidente, e só vai continuar se a gente tiver um recurso maior. O deputado que está em casa ainda, que não marcou presença, Por favor, entenda, você vai ter a condição de ajudar a população mineira, sem politicagem. Olha aqui, fulano vota comigo e ele vai receber mais. Beltrano vota comigo. Cadê a independência que nós sempre sonhamos no poder legislativo? Essa casa foi exemplo e exemplo para todo o Brasil. Dá a ver, senhor presidente? A cidade e o estado de São Paulo aumentou agora as suas emendas. O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, mesmo com toda a dificuldade que está lá. E todos os estados seguiram e estão seguindo o governo federal. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos simplesmente acompanhando do que está sendo feito no governo federal. E para terminar, senhor presidente, eu quero que cada um agora pense na sua estrada, como está acabada, nas suas escolas que precisam ser reformadas, nos hospitais que ali estão. Santa Rita do Sapucaí tem a necessidade de mais recursos para a saúde. Cidade de Ouro Preto, Itabirito, com esse recurso, se passar, nós vamos ter no Hospital de Itabirito um CTI. Porque, olha aqui, já tem um compromisso. Estamos trabalhando na sortina, estamos trabalhando sem divulgar. Mas eu esperava e espero a aprovação desse novo orçamento, o dinheiro para a gente fazer o CTI na cidade de Itabirito, no Hospital de Itabirito, para que as pessoas possam não passar a dificuldade que passam hoje na hora de buscar vaga, senhor presidente. Eu preciso, sim, de ajudar as cidades que eu tenho ali, sou representante delas. E isso eu quero deixar bem claro. Itabirito pede para o CTI. E, para finalizar, nos últimos governos, todos os secretários de saúde, 50% vai para a saúde, senhor presidente, e todos os secretários de saúde de todos os governos, inclusive desse governo que está, foram candidatos a deputado estadual ou federal. Olha que já passou Moscone, já passou Sávio, já passou tantos colegas que passaram aqui, que chegaram das secretarias de saúde. Porque com a caneta na saúde é muito fácil. Agora, será que o secretário que fica ali sabe o que está necessitando a cidade de Gouveia, a cidade do Cerro, a cidade de Peçanha, a cidade de Turmalina? Não era a hora da gente pensar que nós podemos fazer a diferença. Nós estaremos colocando no orçamento um valor a mais para atender estas cidades, senhor presidente. é a primeira vez que eu vejo nesta casa, nesses oito mandatos que tenho aqui, uns deputados que não pensam na própria casa. Eu quero lembrar, senhor presidente, que, olha aqui, eu vi deputado do PSDB contra o aumento, contra as emendas impositivas, deixando claro, não, nós somos contra a emenda impositiva, porque nós vamos ter eleição e quem vai ganhar a eleição vai ser o Anastasia. Nós somos contra a emenda impositiva, porque, olha aqui, eu vou ser governo e, sendo governo, nós vamos fazer o governo e a oposição vai ser o PT. Eu já vi aqui o PT de governo, já vi o PSDB de governo e vi perfeitamente, senhor presidente, o Antônio Anastasia perdendo a eleição. Agora, pergunto para os senhores, para as senhoras, se tivesse o orçamento impositivo, se não tivesse, será que nós teríamos recurso no governo do PSDB para o PT? Será que o PT teria recurso no governo do PSDB? hoje, muitos companheiros estão no governo, mas, no passado, foram oposição e vários aqui foram oposição e estão no governo hoje. Quatro anos, minha gente, passa rápido. Nesses 34 anos que eu tenho de vida pública, eu já vi deputado ganhar a eleição porque o governo ajudou, colocou emenda, mas agora eu também vi deputado recebendo o triplo de emendas que tinha do orçamento e perdendo eleições também. Então, cabe muito o trabalho que é feito e esse trabalho dessa casa foi sério. Para finalizar, eu quero lembrar todos os deputados e deputadas que estão chegando e que estão saindo dessa casa. A Assembleia de Minas mostrou uma Assembleia que tem respeito da população e que respeita a população. Nós tivemos uma renovação, a menor renovação das últimas eleições e a menor do Brasil. Onde voltou para essa casa aqui e só perdeu a eleição, vamos sair, 18%. Ah, não, foi mais. Nós temos que lembrar que vários são os candidatos. Pela primeira vez na história da Assembleia nós temos um candidato deputado estadual senador da República. Essa Assembleia já deu um vice-governador e um governador para Minas Gerais. Nessa legislatura, quantos foram que hoje estão parando a vida pública? Não perderam a eleição, não. Então, a menor renovação. Agora, presidente, vou lembrar para o senhor, o regime de recuperação fiscal. Por favor, vocês que estão em casa, a Assembleia parou e não votou o regime de recuperação fiscal. Aonde foi votado, nós tivemos Estado que votou a recuperação fiscal e teve 60%, 60% de renovação. Será que a população queria isso? teve Estado que votou, teve 40%, 50%. Essa Assembleia sob o comando do Agostinho, da mesa diretora e de vários deputados dessa casa aqui, nós conseguimos, pela primeira vez na história da política mineira, entregar um convênio nos 853 municípios. Nunca aconteceu isso. foi o governo? Não, foi a Assembleia. Nós tivemos aí a paralisação do IPVA, congelamento do IPVA. Ninguém está falando nisso agora, eu sempre falei, IPVA, todo mundo só lembra na hora de pagar. Já sabem qual que vai ser o índice de ajuste do IPVA? Você que tem o seu veículo aí, você que faz o seu Uber, você que paga o seu IPVA e tenta pagar em dia? Mais de 30%, minha gente, mais de 30%. Essa casa, se não fosse parceira e sabendo da dificuldade que passa o Estado, poderia colocar e congelar mais um ano. Mas foi solicitado ao governo, do governo, solicitou à Assembleia que não fizesse isso, não congelasse o IPVA. Na última eleição, a Assembleia aprovou, o governo foi para Brasília e entrou na Justiça, entrou na Justiça, colocando inconstitucional, perdeu em Brasília, minha gente, perdeu em Brasília e o governo fez uma propaganda, o Estado de Minas Gerais congelou o IPVA. Agora, nós estamos aqui para ser parceiros, nós estamos aqui e vamos fazer sempre Minas melhor. Nós criamos pelo presidente Agostinho Patrus, deu voz a essa casa quando colocou a Assembleia Fiscaliza, quando a gente recebe aqui todos os meses, todos os anos, o secretário de Estado para mostrar e prestar conta para essa casa. A Assembleia faz a parte dela. Então, faço um apelo aos senhores deputados dessa casa, que hoje são governo, lembrem que amanhã poderão ser oposição. Aqueles que são oposição hoje, amanhã serão governo. E olha aqui, uma coisa eu tenho certeza absoluta, todos aqui são bem intencionados para fazer por Minas Gerais. O governo também é bem intencionado para fazer por Minas Gerais. Vamos fazer juntos. O que faz, senhor presidente, com que o governo fique contra nesse momento? O porquê? O dinheiro vai para a população, o dinheiro vai para dar recurso para as cidades, para os hospitais, para as cegas, para as entidades. Quantas são as crenças que estão fechando por falta de recurso? Quantas são as cidades que passam dificuldade? Fora da saúde, nós estamos com um problema, precisamos desassoriar e resolver o problema do Rio, lá de Itabirito, porque choveu, inunda. Será que se eu colocasse 30% do meu recurso para limpar o Rio de Itabirito, não ia ajudar, não? 40%? É isso que eu faço. Essa campanha que passou foi a campanha do reconhecimento. Quem tem trabalho, quem teve trabalho nessa casa, quem tem que ter compromisso com a população, está aqui. Eu sempre falei isso, para ter voto, precisa ter trabalho, senhor presidente. E, senhores deputados, pensem, quatro anos, passa rápido. E olha aqui, eu já vi secretário com caneta na mão, mas eu vi secretário também com caneta na mão, sem tinta. Porque na hora que começam brigarem entre eles, nós já tivemos isso no governo passado, um querer mandar mais que o outro, eu sou melhor, eu não faço acordo, isso não pode existir. Nós estamos indo para os novos tempos, saímos da pandemia, o governo precisa ajudar e nós sabemos onde tem essa necessidade, para onde vai esse recurso. Quero lembrar mais uma vez, quantos deputados são nas cidades que têm os hospitais parados? Quantas vezes falaram, nós vamos retomar, nós vamos fazer um por cento desse orçamento na saúde, para o deputado da emenda dele colocar para uma cidade para acabar um hospital desse? Porque não adianta pensar o seguinte, ah, eu comecei, começou o hospital e eu não vou acabar, porque não fui eu que comecei, não tem isso. O governo que começa uma obra, se não acabou, acabar, essa obra tem que ter continuidade. quando eu volto e lembro aqui do IPVA também, se o dinheiro do IPVA fosse usado para o sistema viário no Brasil, em Minas Gerais, dinheiro que é arrecadado do IPVA vai ser aplicado no IPVA, no sistema viário, com certeza nós teríamos uma condição e um trânsito melhor, um sistema viário melhor, mas não, pega o dinheiro do IPVA e vai fazer isso, aquilo, paga a folha, paga aquilo, paga aquilo outro. Então, está na hora. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos que imaginar que a hora é essa. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos ajudar muito mais. Nós sabemos, nós, os 77 deputados, os 77 deputados que pegam o prefeito, pegam o provedor do hospital, o pessoal da APAE e levam lá no governo para pedir recurso. Aí eles olham assim e falam assim, ó, você não é do governo, então você não vai receber. Ah, você é do governo, você vai receber. Então, nós estamos dando essa condição para que todos os senhores, senhoras, atendam cada um dos municípios. cada um dos hospitais, creches, asilos, está na hora de colocar água quente em todos os asilos, um programa? Não está na hora de ajudar o esporte? Se tivermos uma seleção brasileira aí, foi do que foi? Quantas as pessoas são os jovens que querem hoje ingressar no futebol? Será que não falta uma condição melhor nessa Secretaria de Esportes? Eu sei que falta, muitos aqui sabem. Agora, pergunta se o governo faz isso e sabe. Nós estamos aqui para ajudar, gente. Nós estamos aqui para somar. Nós queremos uma condição de ajudar e impede de ajudar quem tem necessidade de ajudar quem precisa, muitos deles, para sobreviver. E, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência pelo trabalho desses quatro anos nessa casa. Tive a satisfação de estar ao seu lado na mesa diretora, ao lado do deputado Tadeuzinho, ao lado de tantos outros que passaram nesse mandato. Sei perfeitamente do que foi feito. Vejo que vossa excelência como seu pai, que tive a oportunidade de estar lado a lado com ele, criando a entidade que hoje representa 1.059 deputados no Brasil inteiro. E foi através do deputado Agostinho Patrus que nós demos início a essa entidade. Essa entidade que faz pelo legislador, faz pelos deputados, dá condição, dá toda a condição de fazer um bom mandato. Com seu pai, eu estive ali. Ele deu essa condição para todo brasileiro, para todo deputado brasileiro, para todas as assembleias, a Assembleia de Minas sempre foi o exemplo. e vossa excelência deu para essa Assembleia uma independência. Mesmo quem é oposição ao Agostinho, mesmo quem fala que o Agostinho não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz por quê? Porque tudo que foi feito, ele ainda pode tirar o chapéu e falar o seguinte, ele não faz ou não fez para mim, mas fez para o povo mineiro e fez pelo Legislativo Estadual. Por isso que eu acho que essa casa deve sim e vai sentir falta de vossa excelência, vai sentir falta dessa independência que nós temos, o que nós sempre sonhamos, porque eu, eu, só lembrar, esses, no oitavo mandato que eu estou indo, o líder do governo sentava ali na frente e falava, deputado de governo não discute, deputado de governo vota, levanta e senta na hora que ele banda, porque senão ele não recebe as emendas. Deputado de governo aqui, se quiser arrumar 100 milhões, vai ter que fazer tudo que o governador manda, mas nessa legislatura começou a independência. Eu tive 60.283 votos. Foi reconhecimento da população, senhor presidente. E esses 60.283 votos foi trabalho que nós tivemos. e eu quero lembrar que a minha, o meu recurso, o melhor recurso, não teve um centavo a mais do que o orçamento, o que foi tratado não foi pago para as entidades, para os hospitais, mas essa independência aconteceu. teve um deputado que liberou 100 milhões, 80 milhões, 150 milhões, e teve 50%, 40% menos dos votos que eu tive. Para ter voto tem que ter trabalho. E não adianta a gente fazer gracinha e jogar para a plateia, não. Porque muitas vezes eles prometem, usam os deputados e depois não cumprem. Isso tem que acabar e vai acabar a partir do momento que a gente tenha a condição de repassar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação das matérias constantes na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado André Quintão que nos termos regimentais solicita, requer a manutenção da pauta da reunião extraordinária de plenário desta segunda-feira na ordem em que foi publicada. Vem à mesa requerimento do deputado Zé Guilherme que requer nos termos regimentais que a PEC número 6 de 2019 seja apreciada em último lugar dentre as matérias e fase de discussão. Inexistindo quórum para votação, a presidência declara prejudicados os requerimentos. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019 do deputado Inácio Franco e outros que dá nova redação ao capte do artigo 13 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Vem à mesa requerimento do deputado Zé Guilherme solicitando o adiamento de discussão. Inexistindo quórum para votação a presidência declara prejudicado o requerimento. Em discussão a PEC com a palavra para discutir deputado Guilherme da Cunha. parece que o deputado Guilherme da Cunha não está presente à reunião portanto encerra-se a discussão. A presidência verifica que não há quórum para votação da PEC e passa portanto ao ao projeto de lei discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.715 de 2022 da mesa da Assembleia que regulamenta o disposto no artigo 61.20 da Constituição do Estado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado Guilherme da Cunha. na ausência do deputado Guilherme da Cunha a presidência encerra a discussão. No decorrer da discussão foram apresentados duas emendas. na verdade um minuto. Espera aí. Obrigada. A presidência suspende os trabalhos para a Ulysses Gomes, que recebeu o número 2. A presidência informa que já temos número para a votação. Agora são 7 horas e 11 minutos, estão retomados os trabalhos aqui no plenário da Assembleia. Vamos acompanhar a reunião. Nos termos do incílio 3º do artigo 173 do Regimento Interno, a presidência deixa de receber também a emenda número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação, substitutivo número 1, em votação. Estamos votando o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.115 de 2022. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Está em votação neste momento o projeto de lei número 4.115 de 2022, da mesa da Assembleia. Esse projeto de lei trata do subsídio dos deputados estaduais e atende à Constituição do Estado que determina que é competência da Assembleia fixar esse subsídio do deputado estadual. Votaram sim, 29 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 deputados. Como temos presença de 42 parlamentares, está aprovado o substitutivo número 1. Persistindo a falta de quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 27, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária, também de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 22 horas. Temos agora um quórum de 43 deputados, o que persiste a falta de quórum especial para a votação de matéria de proposta de emenda à Constituição, mas quórum bastante para votar projeto de lei. Levanta-se a reunião. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou a reunião extraordinária de plenário desta segunda...